Música Matou bonito, colocou na frente para o Rodrigo Andrade, levantamento para dentro da área, o toque de cabeça bateu na zaga, voltou, tira Dali o Ferreira. Tá, ele vai lá. Essa é a imagem que o Apto Paranaense está vendo também, ó. Toque de cabeça. Ali de proteger o espaço, ele vai marcar o pênalti lá, né? Na bola, Giovana Augusto bate! Gol do Bugri! É gol do Guarani em Campinas! 22 minutos de jogo, o goleiro foi bem para a bola. Lucas Hipólito também está lá, Renatinho faz o levantamento para a área, o toque de cabeça dos... Dá uma protegida aérea, pelo menos no Guarani. Cortou lá, voltou, Catatau! Vem a bola para o Igor Catatau, firme na marcação ali, o Ivan, mas acabou se atrapalhando e perdendo. André Luiz bate! O Paio tenta chegar aqui pela esquerda, Hipólito levantou! Ele consegue o toque de cabeça e consegue mandar para o Jamerson lá na frente, que escapou do Mateuzinho. Olha o Jamerson, bola para a área, perigosa! Gol! Iuri! É do camisa 9 do Bugri, Iuri! César, na frente para o Iuri, bate! O goleiro evita o gol do Guarani! Napson, Mateuzinho, virou o Jamerson, de primeira para o gol! Gol! Colocou o cartão. Recebi o cartão, Mariano. Opa! E ele vai lá para o monitor. Os jogadores estavam voltando ali do Sampaio Corrêa na linha do impedimento, Sérgio, dá uma olhada. É, a questão é a participação ali, é, ele participa. Muito bem, está voltando. E ele está marcando lá. Arrumou, pé direito! O Guarani faz 3 a 0! Manda para o gol. Bora para o Pará. Lucas Araújo, de longe! Está valendo, ó. Chutaço para fora, foi uma bomba! E aí, gente boa, curtiu o vídeo? Lá no GE.globo você tem os melhores momentos completinhos desse e de todos os outros jogos. Se quiser curtir outros vídeos aqui do canal do GE, é só clicar aqui ou aqui. E não esquece de assinar o canal, marcar a sinetinha para receber os alertas, comentar, compartilhar, enfim, aquelas coisas que você já sabe como fazer. Obrigado.